Isso é um gasto, o secretário quis gastar, gastou. Este secretário nos colocou assim uma visão que ele dirige a economia da prefeitura, ele dirige as finanças e a fazenda da prefeitura, sabendo onde vai investir ou não, segundo a prioridade que a prefeita dá, evidentemente. Mas ele tem a noção do todo, como o outro secretário não nos passava, era muito difícil o debate sobre as finanças da prefeitura municipal, porque determinada secretaria teve um gasto excessivo, que não deveria ter feito, no meu entendimento, claro, mas ele achou que devia e assim por diante. Ele nos respondeu, o secretário quer gastar, eu libero o recurso. Era isso que ele nos dizia. Este secretário coloca que ele tem uma visão do todo do orçamento, bem mais interessante e mais fácil de discutir com ele, para podermos, inclusive, discutir Câmara e Executivo, as prioridades da prefeitura municipal. No artigo 24 da LDO, falou muito das entidades sociais e nós decidimos, votamos aqui na Câmara, que os recursos das nossas emendas parlamentares seriam direcionados, dessa vez, para o atendimento das demandas sociais no tempo da pandemia. A Câmara determinou isso. Nós votamos, todos concordamos. Quando nós recebemos o orçamento e a LDO aponta para isso, nós vamos também fazer as emendas, para que esta ou aquela entidade, este ou aquele setor, esta ou aquela obra que nós julgamos necessárias com aquilo que a Câmara já aprovou, que seriam as emendas impositivas. Só que aqui no artigo 24 da LDO, isso fica restrito a uma coisa que o secretário nunca nos... quando era para não pagar as nossas emendas, ele dizia que precisava de uma despesa de capital, precisaria de uma lei específica. Eu entendo que se eu votei um orçamento, a emenda, a lei específica que ele se referia, é o orçamento que eu votei. Mas ele dizia, não, eu preciso de uma lei específica, senão eu não vou pagar. Ficava esse impasse. Qual é a lei específica? Para mim não tem lei maior em uma cidade, que é a lei do orçamento. Se eu votei na lei do orçamento que aquela emenda existia, ela é impositiva. Agora, nesta legislação, nesta lei, no artigo 24, se os vereadores estiverem na mão aí, por favor, se atentem a ela, está colocado no parágrafo 2º. A lei orçamentária não consignará recursos provenientes de emendas individuais. São aquelas que a gente faz e direciona para aquilo que nós achamos correto, para entidades, obras, ou seja o que for. Elas não, não consignará, a prefeitura não consignará recursos para ações que não sejam de competência do município. Está bom. Pavimentação de vias urbanas sem a prévia, com comitante, plantação de sistema de água, saneamento, esgotamento sanitário. Está. Título de auxílio de capital. Se eu quero colocar ali um auxílio de capital para uma determinada entidade, eu preciso de uma lei específica. Então, isso anula a nossa possibilidade de fazer emendas. Pois não, vereador Luiz Santos? Eu estou concedendo a parte, presidente, ao vereador Luiz Santos, depois ao vereador Pérez. Na verdade, quem está inscrito primeiro é o vereador Péricles. A senhora prefere o Luiz Santos primeiro? Não, pode ser o vereador Péricles, e depois ao vereador Luiz Santos. Vamos obedecer a ordem. Vai ficar aberto os dois microfones. Obrigado, presidente. Vereadora Iara, no artigo 23, se não me engano, eu não estou com a lei aberta aqui, eu estou só com as emendas. Deixa eu só achar aqui... E a minha emenda, vereador Péricles, viria corrigir isso aí. Porque nós já corrigimos, vereadora. É isso que eu quero esclarecer sobre a questão da lei específica anterior. Deixa eu só achar aqui. A senhora viu que nós criamos uma rubrica específica, para a gente conseguir fiscalizar melhor as emendas impositivas. Nós fizemos isso através de emenda ao projeto. Pelo menos eu fiz aqui, o vereador Hudson, me ajuda se não estiver no projeto, tá? Eu estou pegando as que eu previ. Qual é o ponto do artigo 23? Altero o parágrafo primeiro do artigo 24 da lei 81. No projeto de lei, no caso das emendas... Deixa eu só terminar, vereadora. Parágrafo primeiro. No caso das emendas que tratam o capítulo deste artigo, na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência de diploma legal competente, assim considerada a lei específica anterior ao repasso do recurso e não a própria lei orçamentária. Então, nós corrigimos isso daqui, eu acho que não está... Não foi votado hoje, mas eu fiz a emenda, tinha colocado... Está até assinado. Não sei se está no projeto, mas o que a gente considera como... Eu não sou nenhuma especialista em orçamento. Traduzam o que o senhor está colocando. É isso que eu vou tentar traduzir. O que a gente considera lei específica anterior? É a lei depois do orçamento. Não tem problema ser no ano que vem, e não estar considerado na LDO. Porque a gente teve um problema ano passado quanto a isso. É isso que o senhor está preocupado, não é? Sim, sim, exatamente. Então, a justificativa é essa. A ideia é evitar que o veto que ocorreu em relação à LOA 2020, em que se disse que as emendas individuais, prevendo transferência de recurso de capital, dependeriam de lei específica anterior à lei orçamentária. Com a proposta dessa emenda, fica claro que a lei específica exigida é a anterior ao repasse da verba, e não à lei orçamentária. Então, a emenda foi feita já, tá, viradoriara? Deixa eu só ver se eu acho ela... O senhor fez a emenda agora na LDO? Sim, senhora. Ah, tá. Porque a minha seria isso também. Eu teria que corrigir essa questão, porque não vai acontecer de novo todo aquele debate, aquele inferno de a gente ver a sonar recurso, a entidade entender que vai receber, e depois ela não recebeu porque um item tal não foi respeitado. Exato. Então, eu... Já está corrigido. Eu só vou confirmar, viradoriara, eu só vou confirmar se foi esse o texto que nós votamos aqui das cinco emendas, porque eu fiz e nós colocamos tudo como comissão de economia, tá? Já vou confirmar, já posso, senhora. Enquanto que a senhora quiser passar uma parte... A emenda sobreviveria no artigo 24 essa questão do título de auxílio de capital. Eu não quero mais que eu entro naquele debate, naquele debate que censurou todo mundo. Obrigado. Anularia as nossas emendas de vez. A ideia é não anular. Vou conferir enquanto isso, enquanto o vereador Luiz Santos tomar parte, o vereador... Espera, espera só um pouquinho. A minha emenda fica apresentada... Desculpe, a minha emenda ficaria apresentada, suprimindo esse título, o inciso terceiro título de auxílio de capital, até esclarecer isso. Se a sua emenda já contemplar, tudo bem, mas a minha também poderia deixar mais clara essa situação. Perfeito. Vereador Tessin, dá só um minutinho, por favor. Obrigado, vereador Iara, pela parte. Dentro desse assunto que a senhora tratou, eu acho que é extremamente pertinente pensar exatamente porque nós temos aquele processo, nós respondemos àquele processo exatamente por causa desse problema. vereador Luiz Santos, eu não posso mandar... E eu lembro do secretário regalado colocando isso. Essa vedação aqui, mesmo com a ressalva que o vereador Pérez fez, eu não posso mandar recursos para Santa Casa, que é auxílio de capital. Não pode, não para nenhuma entidade. Pérez, a pergunta é, você consultou a promotoria antes para saber se realmente essa tua emenda, que aliás eu acho extremamente pertinente também, necessária, se ela realmente sana esse problema de não exigência de lei específica? Não, vereador Luiz Santos, eu acho que não. A minha preocupação está nisso, porque o Anselmo sabe disso, que o promotor entende que só a lei específica, independentemente da lei orçamentária, você tem que fazer uma lei específica para cada entidade e aprová-la. É empenharia, olha que absurdo. Mas foi por conta disso que nós estamos respondendo ao processo. Então, eu só queria saber se você fez esse tipo de questionamento ou de consulta, sei lá, não sei o que seria o tema da parte, para saber se essa tua emenda sanava esse problema que vem se arrastando e que dá, inclusive, aos executivos, a desculpa para não destinar a emenda para as entidades. Mas tem mesmo problema com a minha diretora aí, Ara. Vereador Luiz Santos, exatamente essa questão que eu quero antecipar para não acontecer novamente. Aqui fala... Ótimo, ótimo. Eu acho que é muito válido. Se tiver escrito na LDO que não pode, não poderá. E acabou, e nós não vamos repassar. Eu estou provando... Vereador Luiz Santos, posso só fazer um explicamento? A minha emenda... A minha emenda a gente está escrito aí. Pois não, vereador Luiz Santos? Agora, com relação à lei específica, que aconteceu, que eu já disse em algumas audiências públicas, e eu vou repetir, a lei específica se dá emendas que são para investimento e que não são para custeio. Por exemplo, a auditoria destinou, em um ano aí, uma emenda para fazer mamografia. Isso é tranquilo, não precisa de lei específica para isso. No caso de uma entidade que vai realizar essa mamografia, em virtude, a Santa Casa. Vereador Hudson, o senhor se lembra que a gente queria passar recursos, e o secretário regalado falava, é despesa de capital, eu não vou mandar as emendas para a Santa Casa. Ponto. E ainda quando falava que ia mandar, descontava daquilo que a Santa Casa tinha que receber. Vou dando um exemplo. Na época, era isso que era feito, exatamente isso, a Santa Casa tinha que receber, por exemplo, por exemplo, 8 milhões de reais, mandava-se 7,5 e completava com as emendas dos vereadores. Então, a emenda dos vereadores não servia para nada. Agora, com relação ao investimento... Eu pagava, mas respeitava a emenda. Respeitava a emenda. Então, é como se estivesse respeitando a emenda, mas não estava, desrespeitando a nossa emenda. O que hoje está acontecendo... Opa, eu não sei se tem mais tempo, quem está com o tempo, mas só para esclarecer isso aí, Luiz Santos e o vereador Leara... Na verdade, precisamos de mais... É assim, ó. Precisamos de mais 15 minutos. Eu estou passando... Eu uso o meu tempo, vereador. Presidente, eu uso o meu... Tá bom, eu uso o meu... Ok, depois... Eu tive a parte com... Tá. Tá, então eu vou baixar a sua mão aqui, você fica no debate com ela, tá bom? Tá bom, positivo, presidente. Então, vereador Leara e vereador Luiz Santos, o que aconteceu, por exemplo, um exemplo específico que deu problema no Ministério Público e está dando ainda, não sei como é que está o deslinde disso. O hospital evangélico. O hospital evangélico, ele recebeu investimento de grande monta do Poder Público Municipal. E hoje, o hospital evangélico, por exemplo, não atende mais o município. Então, ele se apropriou de investimentos feitos com o Poder Público e, após ele ser equipado, que no discurso político de ano eleitoral, falou que lá ia se criar um hospital da mulher. Quem lembra disso? Todo mundo lembra. E aí, foi feito um investimento altíssimo ali e depois o hospital evangélico deixou de atender a municipalidade. Esse prejuízo à municipalidade... Oi, pois não, Yara? E o SUS também, deixou de atender o SUS. E deixou de atender o SUS. Então, é essa... Eu não sei se eu uso o termo injustiça de você equipar o bem privado ou uma entidade privada, por mais que seja filantrópica, e depois essa entidade deixar de atender a população, deixar de atender o SUS, atender com menos com a Prefeitura. No caso de investimento, vai ter que existir lei específica. Por quê? É na lei que você vai colocar que aquele investimento que vai ser feito através de uma emenda, por quanto tempo aquele hospital, aquela entidade, ou o que quer que seja, vai ser obrigada a continuar atendendo a população. Porque senão fica difícil. Você investe dinheiro público em entidades, e essas entidades dão as costas depois. Então, são duas situações diferentes das emendas. A emenda de custeio, que teve essa situação aí, esse passa-moleque, e a situação de investimento. Então, investimentos... Nós vamos falar hoje da Santa Casa. Veja quanto de emenda que foi destinada para a Santa Casa, para investimento. A Santa Casa hoje está realmente ressurgindo as cinzas. Só que hoje é o padre Flávio que está lá. Só que o padre Flávio não é eterno. Então, vai que pessoas mal intencionadas, que ocupavam a Santa Casa anteriormente, voltem a ocupar. A gente não quer que isso aconteça, mas cancelem aí o atendimento e passem a atender o convênio, que é muito mais interessante lucrativamente falando. Então, é esse o cuidado que estava com a Santa Casa anteriormente. Obrigado, qual é a saída que o senhor propõe para isso? Porque se nós aprovarmos a LDO assim, nem com lei específica nós vamos poder fazer. Qual é a sua saída? A minha saída é apresentar a minha emenda e retirar isso daqui, título de auxílio de capital. E aí, depois, a gente resolve nas leis complementares. Eu acho que pertinente. Se nós deixarmos isso na LDO, nem lei complementar conserta. Eu acho pertinente, vereadoriara. E eu até gostaria de, antes de apresentar essa emenda, o secretário Fábio Martins, ele é novo, ele não pegou todo esse debate, toda essa dificuldade que a Câmara vem passando com relação à implementação das emendas. Uma coisa, eu subi na tribuna e falo assim, não pagaram minhas emendas, óbvio. Existe a malandragem que, muitas vezes, emendas de quem é da base paga, quem não é da base não paga. Isso aí é histórico. Mas existe também problemas técnicos que daí usam-se como justificativa para não pagamento. Então, nós vamos ter que sentar com o Fábio para falar especificamente das emendas parlamentares. E essa emenda sua, eu acho que é pertinente. Antes de eu encerrar minha palavra, presidente Dini, tem mais pessoas que falaram aí. Eu consigo falar alguma coisa que tenha pertinência? Eu consigo falar alguma coisa que tenha pertinência? Eu estudei isso aqui. A senhora é uma belezinha. A senhora é uma belezinha. Nós não queremos que aconteçam os problemas anteriores. Entendeu? E são essas as discussões hoje que são válidas nessa Câmara. Populismo hoje não vale a pena. Eu quero falar ao presidente Dini que ia agradecer a substância que é utilizada para a desinfecção das ruas de Sorocaba. Chama-se hipoclorito de sódio. O hipoclorito, ele foi conseguido pela Fundação Baldino do Amaral. Uma doação gigantesca que a Fundação Baldino do Amaral conseguiu e doou para a Prefeitura, da Fundação Baldino do Amaral, que fez essa doação. Então, eu agradeço aqui o presidente César, que eu participei de algumas reuniões, e não fez somente a doação do hipoclorito. Ele também passou com o pessoal que está fazendo a aplicação disso por um curso para fazer a dosagem certa, porque numa dosagem alta, aquilo pode até causar dano na roupa ou no veículo. Então, foi uma dosagem que não causa nenhum prejuízo, somente a desinfecção. E também doou aqueles aparelhos que estão sendo usados pelo Exército. O Exército está aqui fazendo a desinfecção através daquelas máquinas, aquelas bombas, também foram cedidas através de uma parceria com a Fundação Baldino do Amaral. Esse equipamento, ele faz uma desinfecção, mas também não dá garantia nenhuma, diminui a quantidade de bactérias que pode ter naquele ambiente. Obviamente, aquele local sendo ocupado de forma irresponsável, como aconteceu principalmente de pessoas que foram às compras sem responsabilidade, aquele espaço vai voltar a ser contaminado e vai ter que passar por uma desinfecção. Mas isso não impede, aliás, não isenta a pessoa de tomar os cuidados necessários de uso de máscara, de álcool em gel e manter o distanciamento seguro. É só isso que eu queria fazer esclarecimento. Eu encerro a minha parte aqui. Então, vereador Hudson, lembrando, Hudson, que a gente pode também pedir para o governo passar esse produto quando acabam as feiras livres na nossa cidade, né? Eu acho que já passa-se um produto... Nas feiras livres, ao contrário do hipocorito, passa um produto um pouco mais forte. Porque lá fica realmente... Não, água está bom. Então, pode... Mas que tenha a mesma finalidade de desinfecção. Mas o hipocorito, acho que pode ser adicionado também. Acho que não tem problema nenhum. Vereador Vicini, por favor. Sabe dizer, se a Secretaria do Meio Ambiente foi consultada? Totalmente. O secretário Maurício teve presente em todas as reuniões, inclusive nessa aí que fez aí toda uma análise química de qual a dose ideal para que se seja feita uma desinfecção e não cause dano nem às pessoas, nem ao bem alheio e nem também ao meio ambiente. Na verdade, o hipoclorito... Eu vou apresentar a emenda de qualquer forma, seu presidente, até resolver. Se resolver de outra forma, retira-se... Vereadora, 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 deixa eu fazer uma solicitação para a senhora. Pois não. O nosso tempo é escasso. O nosso tempo é escasso. Vamos aprovar hoje, em primeira discussão, e nós teremos um bom tempo para que isso seja esclarecido e a senhora pode apresentar a sua emenda na próxima... Em segunda discussão. Em segunda discussão, vereadora. Senão vai sair de pauta. Vereador Dini, eu concordo com o senhor, já que vai haver o debate, mas isso tem que ser esclarecido de qualquer forma antes da... Chamarei o secretário. Na segunda-feira só estou acertando o horário. Tudo bem? Pode ser assim, vereadora? Tudo. Uma reivindicação ao senhor. Quando eu estou no plenário, eu consigo conversar com o vereador Marinho, se eu precisar e tudo mais. Aqui, se o senhor abrir para conversa entre os vereadores, eu não incomodo. Eu falo com o vereador em particular, com ele. Se não abre aqui para a gente conversar com os outros, fica muito restrito a nossa conversa. Eu, particularmente, estou conversando com, agora, oito vereadores, tudo por WhatsApp, vereadora. Ah, não. Aqui, é uma sala de bate-papo. Eu posso falar com o vereador Fausto? Deixa eu dizer para a senhora qual que é o problema. O problema está que quando o vereador, se eu deixar tudo aberto, e se houver barulho dentro do gabinete, na televisão, ele vai captar o barulho. Então, a pessoa que está assistindo, ela não tem condição nenhuma de acompanhar o debate, vereadora. É só por isso. A sala de bate-papo atrapalha? A senhora está falando agora, não está? Olha que tem. Quando capta o som, eu estou falando, tem uma luz verde em volta da minha tela. Agora, se a senhora falar, foi para a senhora, está vendo? Sim. Então, qualquer barulho que não seja a nossa voz, ele puxa a imagem e sai na TV. Está bem. Está bom? Podemos votar, então, gente? Vou ter que sair daqui e falar com o vereador. Pede seu som aí, Iara. Podemos votar, Hudson? Eu, para mim, estou tranquilo. Questão de ordem, Fausto. Questão de ordem, vereador Fausto Pérez. Ativou aí? Ativou o som. Eu tenho minha fala aí, a Iara falou, o Hudson falou, e eu não falei. O senhor tem 15 minutos, vereador Fausto. Muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente, é muito importante, até eu acabei por não aguardando mesmo esse momento aí, como foi falado aí pelos vereadores, a questão da clave de sol, mais precisamente a Melani Klai, Fundação Melani Klai, que está sendo assistida aí pela clave de sol. Pedro Fausto, o senhor me perdoe, vereador Fausto. Eu acabei de chamar a atenção da vereadora Iara agora, pelo assunto... É que eu estava na minha fala, o senhor me interrompeu e passou para ela. Oi? Não, tudo bem, mas é um assunto que não tem nada a ver com... Eu acabei de chamar a atenção da vereadora agora, Fausto. Se eu deixar você... Mas como não tem nada a ver, não está falando da LDO, ele não está aí no artigo 24 da LDO, sobre as questões das emendas? Mas você está falando da... 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 Sim, mas eu vou chegar no... no tema, né, senhor presidente? Porque... Então vamos lá. Essa... 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 A instituição... A instituição... Clave de Sol, ela abraçou o CNPJ da instituição Fundação Melani Klai. Isso em 2018. Foi uma luta, porque a Melani Klai, a diretoria antiga, não queria mais atender as crianças especiais por uma série de motivos que competem a eles falarem, não eu, mas nós intervimos para que esse atendimento pela Fundação Melani Klai não interrompesse aqui em Sorocaba, porque naquela ocasião atendiam-se aí 75 crianças e jovens com mais de 20 especialidades aí de especiais, né? E foi um desespero para os pais, para as mães dessas crianças aí. Quando houve a interrupção desses trabalhos e graças a Deus teve aí a boa vontade da dona Roselaine, da Patrícia, que são lá, diretoria aí da Clave de Sol, que abraçaram esse CNPJ e conseguiram dar continuidade ao trabalho ali com a Fundação Melani Klai e hoje já são atendidos 120 crianças naquele espaço lá e a gente está recebendo aí com muita preocupação a questão da Clave e falar que vai ter que interromper seus trabalhos por falta de condições financeiras para cuidar das nossas crianças especiais, mais precisamente com a Melani Klai. isso aí nos preocupa muito, porque o trabalho que é feito ali é maravilhoso, um atendimento muito especial para as nossas crianças e eles já foram prejudicados em outras oportunidades aí com emendas parlamentares que nós encaminhamos lá para a associação que não receberam, levaram lá um passa-muleque lá, digamos dessa forma, que não recebeu as emendas para fazer o trabalho que eles gostariam de ter feito lá desempenhado com as nossas crianças. Então está isso também preocupado e estou também nessa causa junto aí com os novos vereadores para que a gente possa não deixar de forma hipótese alguma que suspenda os trabalhos fornecidos ali pela Clave e também pela Fundação Melani Klai de Sorocaba, que já é tão difícil, imagine você o desespero para essas famílias, para essas mães que têm seus filhos aí nessas duas fundações em Sorocaba, tá? Muito importante. Eu quero também aproveitar, seu presidente, falar que nós estávamos falando sobre o cartão merenda social e o senhor estava falando que ia trazer aí o secretário aqui para a Câmara Municipal, nós precisamos dar uma resposta para essa população que não recebeu o cartão merenda dos Cade Único e agora a prefeitura está pedindo a devolução desses cartões aí, é um absurdo, é constrangedor, a família vai lá retirar um cartão que está no nome dela, aí agora a prefeitura liga pedindo para que ela devolva o cartão porque ela não tinha direito, como assim não tinha direito, chegou o cartão na mão da pessoa com o nome da pessoa, do favorecido e agora não tinha direito e dentro do recurso que estão falando que já está vindo para o município, por que a prefeitura já não contempla todos os alunos matriculados na renda municipal e acaba com essa palhaçada aí, já dá o direito para todos eles que não estão recebendo nem alimentos e nem vale recurso para nesse momento. Renan, não pinga fogo o senhor fala, vereador. Não pinga fogo o senhor fala, eu agradeço a extensão e vamos voltar então a esse projeto que é importante, nós precisamos dar seguimento à nossa pauta aí. Renan, está aberto, obrigado, Fausto, desculpa, viu? Está aberto, Renan? Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, que é o seguinte, todo respeito à mesa diretora, nós fizemos uma sessão na semana passada tomando todos os devidos cuidados, parabéns inclusive pela determinação da presidência, de cinco em cinco minutos nós tínhamos uma pessoa desinfectando nossas mesas, os microfones, todo mundo de máscara, com acesso da assessoria restrita ao plenário e portanto uma série de medidas que eu vejo que surtiu resultados. Por que eu estou falando isso, presidente? Não é razoável, salvo o doutor Hélio Brasileiro, acho que todos os demais vereadores e vereadoras estão na casa. Eu não acho razoável, presidente, debater uma LDO virtualmente com tempo escasso, mas está dado, no dia de hoje já foi feito, pronto, acabou. Eu queria apelar para a Vossa Excelência, comunicar aos colegas vereadores e vereadoras que ter um PL na casa protocolado pelo Executivo, PL66, que na prática é a reforma da Previdência Municipal. É um tema, seu presidente, muito caro para toda a sociedade e os mais de 11 mil servidores que nós temos na municipalidade, servidores municipais. Esse PL, presidente, ele estabelece prazos. A famigerada PEC 103 do Governo Federal, que é a reforma da Previdência, que na nossa opinião é uma reforma danosa ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, obriga a municipalidade a fazer uma reforma da Previdência. Importante, seu presidente, esse é um projeto que, primeiro, foi protocolado tardiamente aqui na casa. O protocolo, presidente, é do dia 27 de março. E o projeto tem que ser votado até dia 30 de julho. Um projeto dessa envergadura teria que, no mínimo, ter audiências públicas para debater com servidores públicos municipais, ter um cálculo autorial por parte da fundação, apresentar as contas. Portanto, é um projeto complexo que pega, aumenta, que em suma, aumenta de 11% para 14% a contribuição dos servidores municipais. E já está num processo atropelado. Eu sei que chegou da chefe do Executivo um ofício pedindo celeridade. Veja, esse projeto chegou agora para nós da Comissão de Economia, eu sou relator do parecer da Comissão de Economia nesse projeto, na semana retrasada. Portanto, presidente, eu penso o seguinte, que não dá para fazer esse debate virtualmente num projeto dessa envergadura, como eu penso que a LDO também não deveria ter sido feito. Você veja, a vereadoriara reclama com toda razão que o tempo aqui é escasso, que não dá para fazer debate, não dá para fazer articulação política. Portanto, eu queria solicitar à mesa diretora, na sua pessoa, de vossa excelência, que projetos que não tenham polêmicas, projetos, ordem do dia, que são mais tranquilas, que têm indicações, requerimentos, projetos de lei que não tenham polêmicas, pode até a gente fazer virtualmente, ainda que sejam prejudicados. Mas eu me recuso, presidente, a debater uma reforma da Previdência Municipal virtualmente. Uma vez que o projeto já está, só um minutinho, o projeto já está atropelado. Veja, na Câmara Federal e no Senado, pelo menos sete ou oito meses de debate para daí sim ser aprovado, infelizmente aprovado, e daí sim ser sancionado. Não dá para o Executivo protocolar um projeto que dia 27 de março, desta envergadura, vereador Marinho Marte, que prejudica milhares de trabalhadores públicos municipais, e ainda debater e votar um projeto dessa envergadura virtualmente. Então, eu estou requerendo verbalmente, vou oficiar a mesa diretora, solicitando que se for pautado esse projeto, que se for pautado, que seja em sessão extraordinária, presencialmente, tomando todos os cuidados. Posso falar, vereador? Senhor presidente. Senhor Renan. Oi, senhor presidente. Com respeito a esse assunto que o vereador Renan trouxe aí, com respeito a esse projeto em pauta, eu estive conversando lá com a prefeita sobre esse assunto, e ela está, acho que essa semana ainda, ela ia comunicar ao senhor, presidente, para fazer uma reunião com os vereadores, certo? E trazer o responsável da Fonserve para estar explicando para nós, passando todos os detalhes sobre esse assunto, vereador Renan. E é claro que também foi discutido sobre isso, eu falei que esse assunto não dá para se discutir numa sessão ordinária, certo? Eu creio que nós teremos sim uma sessão extraordinária para tratar desse assunto, que é um assunto bastante polêmico, é um assunto que envolve pessoas, envolve muita coisa. Então, antes de entrar em pauta, eu solicitei para que a gente pudesse fazer uma reunião com os vereadores, trazer uma explicação, explicar primeiro para os vereadores o que é, se for preciso, é claro, como o vereador Renan falou, fazer uma audiência pública, mas com o momento que nós estamos vivendo, acaba sendo difícil fazer talvez essa audiência, talvez com os vereadores, para que a gente possa entender junto com o profissional, para que nós possamos entender essa situação. Vereador Apolo, nós convidamos a Fonserve a participar da reunião de comissão de economia, eu, vereador Lutz e o vereador Pérez, nessa segunda, eles estiveram aqui, convidamos também o sindicato, o sindicato não pode estar presente, convidamos o secretário Fábio, o secretário Fábio esteve presente, é complexo, é extremamente complexo. Bastante complexo, muito complexo. Nós entendemos, nós já entendemos o contexto da coisa, mas a minha questão de ordem, presidente, é que projetos desta envergadura, portanto, poderia até estabelecer que sessões ordinárias sejam virtuais e sessões extraordinárias sejam presentes, porque não dá para debater projetos. Essa sessão, vereador, ela, automaticamente, ela vai ter que ser presencial, não vai ter como ser, ter como online, certo? Então, nós queremos que seja presencial e que seja extraordinária para que se resolva tudo dentro da sessão. O vereador Martínez está tentando falar, Martínez, você tem que abrir o seu aqui, o meu está travado, Martínez. É o seu que tem que abrir aí, Martínez. Não, enquanto não abre, só deixa eu falar, Marinho, eu vou abrir para você também. Agora, Marinho, o seu está aberto, Marinho. Só deixa eu falar rapidamente, vereador Renan. Aqui nós, alguns vereadores ainda não entendem, eu falo em relação a todos, de uma maneira geral, e não me dirigindo especialmente ao senhor, mas ao senhor também, vereador Renan. Não entendemos a gravidade da situação. Hoje, eu posso aqui falar, porque está nas redes sociais, eu só não vou citar o nome, tem um assessor de vereador que está com Covid. A família está contaminada. E são esses assessores que entram aqui no plenário, vereador. Então, com toda a cautela, eu sei que a relevância do assunto, mas existe algo mais relevante que é nos protegermos, vereador. Então, eu não me sinto, eu não me sinto à vontade de fazer essa, qualquer que seja o assunto, de fazer essa votação presencial. Hoje, repito, não estou dizendo com irresponsabilidade, porque a pessoa colocou nas redes sociais. Temos um assessor de um vereador contaminado, vereador. Presidente, mas isso não pode ser, presidente, mas isso não pode ser, peço ver na vossa excelência, mas isso não pode ser motivo para atropelar os processos. Vereador, o primeiro... Então, eu não ia pedir para a vossa excelência, enquanto não tiver condições de ter sessão presencialmente, pelo amor de Deus, eu sou um dos favoráveis a todos os cuidados, sou contrário, ao contrário de uns aí que ficaram fazendo lobby para o comércio abrir de forma irresponsável, agora se escondem depois do caos que gerou na cidade. Isso aí era falas contadas do que ia acontecer. Falas contadas do que ia acontecer, que ia chegar a 100% dos leis desocupados, que o comércio não estava preparado para abrir naquele momento. O senhor nunca me viu fazendo lobby para nenhum tipo de situação dessa natureza, então eu não sou irresponsável. Eu queria a garantia da mesa diretora que não pautasse o projeto da reforma previdenciária municipal, da previdência municipal, enquanto não tiver condições sanitárias para fazermos uma sessão... Não podemos dar para o senhor essa garantia, porque a emenda constitucional, ela diz que a votação tem que ser até o dia 31 do 7. Você desculpa, presidente, então vai usar, o governo vai usar de subterfúgio para atropelar o processo, porque não dá para se debater... Não é o governo, vereador, não é o governo. Presidente, o governo poderia ter mandado esse projeto para casa em novembro, em setembro estava sancionado a presidência nacional, presidente. Outubro ela podia ter protocolado aqui, nós não tínhamos pandemia em outubro, novembro, dezembro, janeiro, presidente. Dá para ter feito dez audiências públicas, debatido com o Fuservo, do sindicato, com o conjunto dos servidores públicos municipais. Agora, os servidores vão pagar a conta pela inoperância do governo municipal, presidente? Não faz sentido. Leandro, o senhor tem razão. A garantia que eu lhe dou é que utilizarei, a partir de segunda-feira, todas as condições para que esse assunto seja esclarecido e nós possamos fazer uma sessão virtual com tudo esclarecido. Caso contrário, nós iremos fazer a votação e iremos rejeitar o projeto. Pode isso? Presidente Dini. O vereador Martinez, eu abri seu microfone, vereador, e você desativou ele, Martinez? Mário, só um minuto, eu queria dizer o seguinte, para que esse projeto seja pautado, tem que ter o cálculo atorial da fundação, de todas as massas, porque o funcionário público não pode pagar esse pato, 14%, 14% é uma insensatez, é uma insensatez. Nós não estamos com desequilíbrio financeiro para votar esse projeto. E outra coisa, o Renan, ele tem quarentena, depois da 31, tem 90 dias. Quarentena, quarentena. Quarentena. Noventena. A prefeita mandou o projeto. Agora, votar ou não, somos nós que temos essa obrigação ou não. Nada impede que não se vote esse projeto, que é um absurdo para o funcionalismo pagar 14%. Eu não voto esse projeto. Já estou dizendo, não voto. Não voto contrário. Não voto contrário. Eu sou contra 14% dessa alíquota. Não voto e vou pedir para o PSDB não votar. Martínez, peço para os senhores vereadores que não votem. Não votem essa aberração. Vai ser uma aberração. Presidente, Dini. Marinho, você me perdoa, Marinho. Nós vamos continuar, porque esse é um assunto pertinente e nós precisamos discuti-lo. Eu peço a ajuda dos senhores vereadores para que os funcionários públicos que já não tiveram reposição salarial e vão ficar dois anos sem reposição, mudar uma alíquota de 11% para 14% sem apresentar a real necessidade. Marinho, se você olhar o estado e o distrito federal, é o instinto 4º para aqui. Oi, Marinho. Marinho, Marinho, se você me permite, se você me permite, só deixa eu votar esse projeto e a gente já volta nessa discussão. Tá bom, tá ótimo. Eu queria falar um minutinho, mas eu vou acatar a solicitação de Vossa Excelência. Vamos votar a L.D. Você vai votar naquela palavra. Perfeito. Então, obrigado pela compreensão, vereador Mário. Ó, encerrar a discussão, nós vamos fazer nominalmente a votação, ok? Ah, não? Então, os vereadores contrários se manifestem. Encerrada a votação. Agora, as emendas. Quem concorda com a solicitação do vereador João Donizete pelo arquivamento das emendas número 6 e 7? Os vereadores contrários se manifestem. Está arquivada. Os vereadores que concordam com a aprovação das emendas 1, 2, 3, 4 e 5. Os vereadores contrários se manifestem. E está aprovado. Muito obrigado. Vereador Mário, tem a palavra. Presidente Dine, eu faço coro com o vereador Martinez, eu também não vou votar esse projeto. O servidor não aguenta mais o massacre financeiro que vem sofrendo por uma série de situações. Essa situação da FUNSEV, eu já sei que a Comissão de Economia, o vereador Renan e outros vereadores, o vereador Péricles, já requereram esses vereadores, esse cálculo que o vereador Martinez se refere. Esse cálculo, para nós sabermos... Vitorial, 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 Mário, das três massas, das três massas, Mário. Então, eu acho assim, eu entendo assim, presidente Dine, no que for para ter cautela, vereador Renan, nós haveremos de ter. Mas se nós pudermos fazer uma votação presencial, e me desculpe, historicamente, sobretudo os vereadores que estão há mais tempo aqui, historicamente sempre aconteceu isso. A vereadora Yara sabe, o vereador França, enfim, os vereadores que estão há mais tempo aqui. Todo executivo diz isso. Olha, tem um prazo para votar, se não votar, nós vamos perder. Nós vamos correr esse risco de votar e rejeitar, ou de não votar. Pronto, eu sou favorável. A verdade, vereador, é uma determinação constitucional. Mas aumentar a cota de contribuição da Previdência dos servidores, com devido respeito, com o meu voto não vai contar. Essa história de ir... Vem com o meu, eu vou abrir todos os microfones, eu vou abrir todos os microfones agora. Presidente, eu já vou encerrar. É um assunto, o vereador Renan foi felicíssimo no abordar esse assunto, o vereador Martinez, que domina totalmente essa matéria. Agora, como é que nós vamos votar? Bom, é federal, tem que votar. Onde que está escrito, o que acontece no final do aproposado? Vereador Marinho, foi votado isso na Assembleia Legislativa... Aperto, Vitão! ...para os funcionários públicos estaduais, que foi uma praça de guerra. Eu sei. Se não me engano, foi uma praça de guerra aquilo, porque isso também foi tudo isso que teve direito, que nós seremos aqui também, eu acho, se votarmos isso em grande debate e aprofundamento. Eu também não voto esse projeto... Agora, pela ordem, presidente, só vamos terminar de votar o projeto. Primeiro que foi votar as emendas e daqui a pouco capaz cai no esquecimento... Está votando? Está votado, vereador? Está votado, vereador? Isso já faz parte do passado. Nós estamos tratando... Então, para encerrar a minha participação nesse assunto, vereador Renan, vereador Martinez, vereador Iaro, todos os vereadores, a responsabilidade é grande e é nossa. Nós temos a responsabilidade de ver o que é melhor para a população e para os servidores. Agora, nós vamos aumentar a alíquota por um discurso de que a FUNSERB, historicamente, nós só vivemos socorrendo a FUNSERB, historicamente. O vereador Martinez sabe do que eu falo. Historicamente. Com o meu voto, não vão contar. Eu agradeço, Mário, porque... Todos os microfones estão abertos. Todos os microfones estão abertos. Eu agradeço a todos os vereadores, sem cálculo atorial, e a Fundação não está precisando de 14%. Para que tirar dos nossos funcionários de 11% para 14%? Se só tiveram 3% de recuperação, ninguém vai ficar dois anos sem ter nada. Onde estão com a cabeça de fazer isso? Pelo amor de Deus, a prefeita mandou o projeto aqui. Agora, isso não quer dizer que nós somos obrigados a votar. E eu não voto, de jeito nenhum. Estou pedindo para o meu partido. Obrigado, Mário. Obrigado, Renan, Yara. A todos os colegas que votaram em conta, ajudando os funcionários públicos municipais. Muito obrigado. E que venha logo a cesta dos aposentados. Vereador Dini. A senhora pode contar comigo. Obrigado, Mário. Presidente. Presidente Dini. Muito obrigado. Nos preocupa, voltando a um assunto, a gente sente, não sei qual funcionário da Câmara está infectado com o vírus. Eu que sempre fui a favor, junto com a maioria dos colegas e até mesmo Vossa Excelência, da sessão presencial. Mas eu acho que esse aumento em Sorocapa foi porque só andar de ônibus, você vê a frota aí, ônibus abarrotado de gente e só 40% da frota funcionando, 50%, motoristas correndo risco e não tendo aqui barreiras, não tendo termômetro digital. Então, a culpa vem lá de cima, de soltar o povão e o comércio ser liberado só a quatro horas. Então, todo mundo foi nesse horário. Na minha opinião, quando liberou o comércio, tinha que ser a mais de oito horas, não volto atrás, e o ônibus funcionar 100% da frota. Porque o ônibus abarrotado, muita gente se infeccionou, ficou doente e já até perdeu a vida porque foi trabalhar num ônibus lotado na cidade de Sorocapa. Então, a culpa vem do governo aqui. Você pega o Parque São Bento, o Carandá, Osto de Ipanema, Aparecidinha, quem é trabalhador e coitado do motorista também. Alguns ônibus em São Paulo, eu vi com isolamento, o motorista fica isolado ali, colocaram tipo uma cortina, colocaram tipo um box, deixaram o motorista com menos perigo de pegar uma infecção. E agora você vê um ônibus saindo com 60, 70 pessoas, funcionando só com 50% da frota, um transporte público, nem de Sorocaba, que as pessoas pagam caríssimo, o transporte público mais caro aqui, um dos mais caros do município. E o povo tem que trabalhar o pessoal de saúde. Muitos enfermeiros infectados, tem enfermeiro que mandou mensagem pra mim lá, que ficou infectado, tá internado na Santa Casa, em vários hospitais. Então, outro faleceu ontem. Antenor Neto, da Santa Casa, faleceu ontem. Enfermeiro. Marinho, não é ali, é a presença. Enfermeiro. Enfermeiro. Me perdoa, Antenor. Os microfones... Em relação ao Covid, viu? Nenhum... Nenhum... Tem um termônio digital pra encaminhar as pessoas aí o mais rápido possível. Vereador, só um minutinho só. Obrigado, vereador. O microfone vai continuar aberto de todos os colegas. Eu só quero dizer... Ó, em relação ao... Presidente. Só um minutinho, filho. Não tenta, quero falar um minutinho, filho. Vereador, João... Gente, então, ó, vamos fazer o seguinte. Vereador, o Fernando quer falar um minuto, faz três horas ouvindo. Tá. Vereador, você tem razão. Só levanta a mão, então, pra que a gente possa abrir a ordem de inscrição, vai. Vai. Rápido. Posso falar? Eu só quero dizer, Renan, em relação ao solicitado, a presidência vai organizar, a partir de segunda-feira, todos os contatos possíveis pra que a gente possa votar esse projeto, o 66, da melhor maneira. Vereador, em relação à volta da sessão presidencial, nesse momento, eu acho muito temeroso. Presidente, não, presidente, meu pedido, vamos esclarecer, meu pedido não é que volte a sessão presidencial. O meu pedido é que esse projeto não seja pautado, esse projeto, não seja pautado enquanto não tiver sessão presidencial. Esse é meu pedido. Não tem condições, vereador. Não. Esse projeto vai ser pautado até a sexta-feira que vem. Até a próxima sexta-feira, ele terá que ser pautado. Sem debate, sem audiência pública, sem nada. Não, vereador. Nós vamos discutir isso. Odine, cadê o cálculo? Cadê o cálculo atorial da fundação? Martínez, sabe quando o cálculo ficará pronto? Dia 30 de julho, a Silvana me falou. 30 de julho. Tá bom. A prefeita fez o papel dela, mandou. Agora eu não sou obrigado a votar essa barbaridade. Não, Martínez, a gente pode votar e rejeitar. É o senhor Martínez, isso que eu ia propor. Vem o projeto e a gente rejeita o projeto. Nós somos obrigados a votar, não somos obrigados a aprovar o projeto. O PSDB, os outros colegas vereadores do Marinha, a bancada do PT e vários outros vereadores, ele vem para votar, mas não rejeitar e enterra e acabou. Pronto, acabou. É isso aí. É isso aí. Mas vou deixar claro, a bancada do PT votará contra esse projeto, seja qual for os argumentos do Executivo. Nós somos obrigados a votar, a Constituição, a PEC, obriga a isso. Mas ela não disse que nós somos obrigados a aprovar, senão não tinha que passar por votação na Câmara. Então, vem o projeto, vamos fechar o PEC, vamos rejeitar e enterra. A prefeita fez a parte dela que foi mandar e a Câmara fez a parte dela que foi votar. Agora, votar não quer dizer aprovar, nós votamos o projeto. Agora, o vereador Renan, quem dita as regras aqui na casa somos nós vereadores. Se a presidente Silvana Chinelato disse que vai ficar pronto dia 31 de julho, ela que possa fazer e apresentar esse cálculo em qualquer outra Câmara Municipal que não seja de Sonocaba. Então, nós não estamos na decisão deles. Então, ela que acelere o passo se ela quiser obter qualquer tipo de êxito, não só nesse, mas em qualquer outro projeto. Senhor presidente, eu queria deixar claro que só é obrigado a colocar em votação, mas só pode mudar a alíquota se for apresentado o cálculo deficitário das três massas. E isso não está ocorrendo, Mário. O que é isso? Martínez, então, ó, com o anuense de todos os colegas vereadores, já vamos deixar para a próxima quarta-feira, após a sessão ordinária, essa sessão para que a gente possa votar e rejeitar o projeto, ok? Martínez, Martínez, o vereador de Tônia queria falar para a população do Cabana, primeiro, boa tarde, né? Estou a favor, junto com você, Pai Ney, vou votar contra esse projeto. Já nasceu morto esse projeto. Não é que o presidente está falando. Já vamos, nós já rejeitamos esse projeto aí. Obrigado. Eu preciso, Manga, que você se manifeste também. E foi ao seu partido. Eu, do Partido Republicano, vou votar contra esse projeto. Presidente Dini, Martínez, Martínez, só o seguinte, eu gostaria, presidente Dini, que na reunião de segunda-feira, a qual participou eu, o vereador Renan, e o vereador Félix Sérgio, foi dito, foi dito de implicações jurídicas com relação à aprovação ou não desse projeto. Eu, como estava presente, posso colocar em pauta. A prefeita comprou a parte dela. Martínez, se eu puder encerrar, eu gostaria que o senhor pudesse pedir e encaminhar para os vereadores uma segurança jurídica da possibilidade da votação, da rejeição desse projeto, sem implicação nenhuma para o Legislativo. Só para garantir isso... O problema não é o Legislativo. Não é obrigado a votar favorável o projeto ou não. Eu sou obrigado a votar agora. A segurança jurídica é a autonomia. Eu não quero votar ainda favorável. A segurança jurídica é a autonomia do voto nosso. A única consequência disso tudo é que a rejeição do projeto pode acarretar o repasse de verbas federais pelo município. Não é isso que diz a lei. Não é isso. A garantia, Hudson, o vereador Hudson, a garantia jurídica... É o que você consegue dizer. É o que você consegue dizer, galera. Não, é a nova técnica, presidente da CONAN. O Legislativo é autônomo nas suas decisões. Presidente... O colegiado é autônomo. Ué, como é que o vereador... Deixa o Marinho falar. Quero ver o Marinho falar e explicar. Eu, o vereador Hudson, A segurança é a autonomia que o Legislativo tem. A prefeita fez a parte dela, corretamente. O resultado aqui depende dos votos dos 20 vereadores. Ué, tá feito? Não há outra situação. Agora, mandar um projeto. Ela enviou. Se o colegiado é soberano na sua decisão, o plenário é soberano, ele estará sujeito a uma eventual sanção, se assim não entender, não é verdade, França? Isso não existe. Ué, a autoridade do voto, a prerrogativa é nossa. Nós fomos eleitos dentro de uma prerrogativa. Nós estamos comprindo... O senhor é obrigado a votar, o Congresso Nacional tinha colocado obrigatório, não precisava passar pela Câmara. Se passa por aqui, nós temos direito em aprovar ou não. Pois é. Se precisar, pode fazer um documento aí. Eu já assino já o primeiro da lista. Dizendo que não foi bom e em volta, ela vai votar. Se precisar, eu assino já. A bancada do Partido Progressista vai votar não. A do Partido Progressista vai votar não. Não precisará para a próxima quarta-feira. O presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, Tem uma maior descrição, o presidente Dini, tem uma maior descrição aí? Só vou dar um recado aqui. Presidente, o presidente, o presidente... O presidente, o presidente, o presidente... ...do projeto Meia Meia para a próxima quarta-feira, após a sessão ordinária. Ótimo. Se eu precisar, tem uma maior descrição aí, senhor presidente. Eu não queria... Eu queria... Eu gostaria de fazer uso da palavra. Ah, sim. Eu queria fazer uso da palavra sem atrapalhar. Na verdade, nós estamos num bate-papo aqui. Cada um está falando um pouquinho. O vereador Manga vai falar um pouquinho. Só o vereador Martins. Eu queria fazer uso da palavra rapidamente. Eu quero... O vereador Martins. Apesar de eu não ser o líder dos republicanos. Mas ele citou. Eu acho que o vereador Martins e o vereador Marinho Martins sempre foram referência na defesa do funcionalismo. E a gente deve muito a cidade de Itaú hoje devido a esses servidores públicos. Como o Martins disse, tirava a sua base, era aposentado, entre outras coisas. Sempre sobra o servidor público. E se não fosse o servidor público nessa estabilidade política que nós passamos nesses últimos quatro anos, Sorocaba tenha ficado muito pior do que está. Então, existem outras discussões. Eu até conversei com o ex-secretário da Fazenda na semana passada, para que a gente possa resolver essa questão da FUNSERB sem ter que onerar os funcionários. Então, Martins, eu estou de acordo com a sua manifestação, com a manifestação do Marinho Martins e já declaro aqui antecipando o voto não a esse projeto. Eu posso fazer algumas perguntas para você referente ao FUNSERB? Não, não, por quê? Eu gostaria... Você quer fazer pergunta, Renato? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma colocação também, senhor presidente. Eu vi o vereador Martins se manifestar com relação à questão da cesta básica dos aposentados, que foi retirada por força de uma legislação federal, uma decisão federal, inclusive passou aqui pela Câmara. E eu gostaria de falar mais ou menos, porque eu andei cobrando o sindicato, porque eu fui cobrado por aposentados e pensionistas com relação a essa questão das cestas, que nesse momento de pandemia representa muito para esses funcionários aposentados que... João, custava 1,35 para eles uma cesta de 200 reais. Não entendi, como que é? Contava 1,35 dos aposentados com uma cesta de 200 reais. Então, então, mas aí... Mas é por isso que eu estou falando agora da retomada dessa cesta, de uma maneira que possa realmente atender o interesse dessa camada que tem um valor de salário muito baixo. Eu vi o Martins falando e tudo mais. Então, eu cobrei várias vezes o sindicato. O sindicato falou que ele estava em conversação com a prefeita e eu vou pedir para o líder da prefeita que realmente se informe com o executivo, porque nós precisamos dar uma posição. Eu estou aqui já há mais de meses para dar posição para alguns dessas pessoas. O projeto está para vir, está para vir não só esse, como os aposentados que perderam o direito da fundação e a fundação já mandou para a prefeita e a prefeita disse que vai mandar para cá. Eu fiz requerimento, é essa a resposta que eu tenho. Agora, o... Ah, legal. Quanto... Mas eu queria terminar o meu raciocínio com o Martínez. Martínez, eu queria terminar o raciocínio com você, então, com relação a isso, que é importante. Antes que você passe para o Hudson, antes que você passe para o Hudson, não, sim, sim, sim. Eu também vim acompanhando já há algum tempo no começo essa questão que teve com relação aos funcionários aposentados e pensionistas, que perderam por força a legislação federal, também perderam seus direitos de atendimento no serviço público de saúde e na questão da complementação salarial, acho super importante o que você falou. Eu vi, inclusive, nas suas redes sociais uma possibilidade com relação a isso. No passado, fiz requerimento e também falei com a Fundação, com a Silvana, com relação a essa questão. Ela falou que já estava na época, acho que foi em fevereiro, em março. Ela, inclusive, deu uma posição para nós que tinha elaborado um estudo, um pré-projeto de lei e que ia passar pela apreciação do Conselho, da Fundação, para ser encaminhada para o Executivo. E agora, tive essa informação através das suas redes sociais, depois vou falar com você detalhadamente. Isso já foi aprovado pelo Conselho da Fundação e foi encaminhado para a prefeita. É super importante isso, porque, na verdade, sei, Martínez, e dou parabéns a você com relação a isso. Só terminando o raciocínio, que daí já vira a página, senhor presidente. É só poder. Realmente, se a questão da cesta básica esteja realmente contemplada de alguma forma, porque está atingindo muito os aposentados e pensionistas que têm uma renda muito pequena e a cesta básica vai representar muito. E a questão também do atendimento da saúde, e depois você fala com você, porque se estende muito a complementação salarial também do INSS para muitos servidores e pensionistas. Isso é super importante, porque, na verdade, são quase 30 pessoas que estão nessa pendência, inicialmente era 300, a fundação... Vai de um projeto para cá, João. Isso, legal. Inclusive, eu vou pedir para o Irineu, Irineu, lembra aquela... As pessoas têm isso, Martínez, fazendo tratamento, isso é super importante. Então, depois, inclusive, eu não vou problemizar isso agora, aqui depois que eu preciso falar com você, particularmente, para a gente dar celeridade a isso. mas já falar com o líder, o líder da prefeita, para realmente dar celeridade também, já avisar o Executivo, para a gente dar celeridade nessa questão e se o governo de cidadão enviar, se enviar o projeto para a Câmara, que envie, que nós possamos discutir e aprovar isso da melhor maneira. Olha, tenho certeza, João, estarei cobrando... Oi, por favor, vereador João, todos nós falamos bastante. O vereador Silvano Júnior, ele está aqui aguardando três horas para falar, vereador. Não, já encerrei. Já encerrei. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silvano Júnior. Obrigado. Rapidinho, o meu vai ser rápido. Eu estava assistindo... Primeiro, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Martínez. Estamos juntos naquele projeto, vamos voltar contra, Martínez. Valeu. Não temos mais tempo regimental. Meio-dia e 18. Estamos encerrando nossa sessão. Quero mais uma vez parabenizar a todos. Nenê, você encerrou? Não, não encerrou. Eu só ia falar... Não, não tem problema. Fica para a próxima sessão. Pode falar, Nenê. Pode falar. Fernando, é só para o hospital que eu estava assistindo hoje, o Bom Dia Cidade, e estava comentando sobre o hospital de campanha lá. E o hospital de campanha, eu ouvi o Manga falar, o hospital de campanha, nós fomos visitar e agora está com a capacidade de acho que 20, 23 pessoas, e não tem UTI no hospital. E a Santa Casa está super lotada. O regional que é do lado, super lotado. Não é possível. Era para ter UTI ali também. Não é possível. Exatamente, essa é a realidade, Nenê. Você está de paradigma. Não, não é possível, Manga. Não é possível, vereador Manga. Nós exportar, exportar, mandar para centro e para São Paulo, para outra cidade. Sendo que é uma cidade que... Você acabou de falar, o orçamento é igual a Mouririnha, 3,3 bilhões. Não é possível. Sabe o que é um desejo meu? Vem essa mesma agilidade que a prefeitura teve para mandar esse projeto que onera os funcionários públicos e aposentados, inclusive. Essa mesma agilidade para terminar o hospital de campanha e essa mesma agilidade para resolver a questão do... É que eu citei... É que eu citei... Manga, desculpa, vereador... Meu amigo do PT, vereador França. E para terminar, fazer barreiras e outra coisa. Esse negócio do cartão do Merenda não tem que ser para 9.843 ou 10 mil pessoas, 10 famílias. Tem que ser para 50 mil. Então, o Partido Republicano, através do líder, do Manga, do Manga, dos cinco vereadores que entram no Ministério Público para que possam todos ganhar o cartão do Merenda. É isso. Tenho dito, presidente, desculpe se eu falei muito. Boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Nenê. Ótima tarde a todos, senhoras e senhores. Me perdoem, às vezes, a condução do trabalho de uma maneira mais séria, mas... Obrigado, presidente. Eu acredito que esta maneira é uma maneira diferente. Peço mais uma vez perdão a todos os colegas por algum deslize. Ótima tarde a todos e declaro encerrado a nossa sessão. Obrigado. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas de um povo heróico brado retumbante e o sol da liberdade em raios dúvidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, a mãe, eu vou largar a salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio, um vivo de amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu e sangue límpido a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha sorte e quadro do colôs E teu futuro espelha só de um beijo terra adorada Entre outras mudas pro Brasil ó pátria amada Os filhos desse sol é esplande Pátria amada Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Deitado eternamente Tchau, tchau Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostenta Estrelado Dedica o verde louro Desta flâmula Mais no futuro E glória no passado Mas servis da justiça Clava forte Verás que o fim do teu Não foge a luta Nem tem ninguém Que te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mudas pro Brasil Ó pátria amada Os filhos desse sol é esplande Gentil Ó pátria amada Brasil Aapper amada Minha Pedra amada Legenda por Estrevo That's a 修 blev uti 1989